Neste vídeo, vamos comentar sobre o imã mágico. O que é o imã mágico? Por que mágico, Vinícius? Mágico porque o entendimento dele, a compreensão desse imã, vai trazer mágica para o seu corpo e para a sua saúde. Então, ele é uma forma muito legal que eu utilizei para falar sobre alimentação. Como que nasceu essa ideia do imã, essa história que eu vou contar para vocês? O meu sobrinho, uma época que ele estava com 12 anos, ele estava bem acima do peso. E aí ele começou a se sentir mal na escola e veio falar comigo, Vinícius, antes que eu estava magrinho, me sentia bem, tinha um monte de namorada, agora parece que ninguém mais liga para mim. Aí eu pensei, como que eu vou explicar de alimentação para uma criança de 12 anos de idade? E aí eu falei, vou montar, consegui montar uma historinha com todos os conceitos, conceitos milenares de alimentação, de saúde, e botei numa história bem legal e pensei assim, se o Lucas, o nome do meu sobrinho, se o Lucas entender, um adulto com certeza vai entender também. Se eu conseguir explicar para uma criança de 12 anos esses conceitos, as teorias da alimentação, qualquer pessoa possa entender. E realmente saiu uma história muito legal, ele conseguiu hoje, ele está bem esbelto, cresceu, naquela época que a gente começou ele emagreceu bem, e ele segue até hoje essas teorias. Então ele é uma das pessoas responsáveis em eu ter criado essa historinha, que eu vou passar para vocês agora. Então vamos lá, vocês podem depois, uma forma de treinar, é pegar aquele ímã que vocês receberam, colocar ele num papel. Eu gosto de contar essa historinha assim, eu coloco com papel com cliente e desenho. Lógico que aqui não vai dar para fazer porque vai ficar pequeno, né? Então eu vou fazer o círculo maior, e aí vou contar essa história. Mas para vocês treinarem, para afirmar mais, você pode colocar isso, treinar em casa no papel, e tentar explicar para alguém. Porque quando a gente ensina alguma coisa, aquilo internaliza mais, né? Fixa mais na gente, ok? Então lembre do ímã de vocês, espero que vocês colhem na geladeira de vocês, para vocês não esquecerem. Ok? Vamos lá. Então eu fiz um circulozinho, e estou perdido com relação à alimentação, Vinícius. Não sei nada de alimentação, estou perdido, tá? Quando a gente está perdido, o homem, ele usa o quê? Para se encontrar, né? Ele usava os pontos cardeais. Então você tinha norte, sul, leste, oeste, para te dar uma direção, que rumo seguir, não é? Só que, antes dele ir, vamos lá, norte, sul, leste, oeste, ele tinha que estar em algum lugar. Então ele está no centro, tá? Então para explicar essa história, eu vou usar uma estrela de cinco pontos. Ok? Então eu vou botar aqui, ó. Vou botar o leste aqui. Então se eu botar o leste aqui, o oeste vai estar aqui. Oeste. E aí como o leste e o oeste estão aqui, o norte vai ter que estar aqui embaixo, tá? E aí sobrou o sul. E lembra que eu falei que aquele do centro, como eu botei uma estrela, eu vou botar o centro aqui do lado. Tá? Então você faz o desenhinho, norte, sul, leste, oeste. Ok? Tá. Como que isso tem a ver, o que isso tem a ver com a alimentação? Então beleza, nós vamos lá. Antigamente a pessoa não tinha ciência do lado dela. Quem que ele tinha? Qual era a ciência que tinha na frente? Era a natureza. Então ele tinha que observar a natureza para ele entender do alimento. Então ele pensava também, olha só, quando o vento vinha do leste, ele sabia que estava vindo quem? A primavera. Quando o vento vinha do sul, ele sabia que vinha o verão. Quando o vento vinha do norte, vinha o inverno. E assim vai, o oeste, o outono. Mas calma aí, Vícius, eu não conheço a quinta estação. Existe uma quinta estação que eles chamam de canícula ou alto verão, que é o final do verão. Eu vou botar aqui canícula. Tá? Canícula. Depois vocês pesquisam aí no Google, né? Então beleza. Então quando eles começaram a pensar nesses cinco, cinco coisas, como é eu? Mas eu quero também entender meu corpo com esses cinco direções, né? Essas estações. Então eles começaram a perceber que o corpo também tinha cinco órgãos principais. Que geral. Então eu tenho aqui o coração. Né? Vamos botar aqui o estômago. Eu boto aqui embaixo o pulmão. Tá? Lembra de depois de treinar, hein? Aqui eu vou botar o rim. E aqui o fígado. Olha só que legal de novo. Ó. Na aula dos três As, lembra? O alimento e o ar. Então eu pego a energia do alimento. Quem que pega a energia do alimento? O estômago. Mais denso ou mais sutil? Mais denso. Lembra? Da parte do denso, sutil, matéria, energia. O pulmão ele vai trazer o ar. E aí eles juntam, formam a energia do corpo. E o coração faz essa energia circular no seu corpo. Terminou o dia. Essa energia tá onde? Tá no sangue. Né? Por isso que é a roda da saúde. Que é o sangue circulando livremente pelo seu corpo. Então o sangue ele tem aquela parte densa e a energia dentro dele. Que leva junto. Então o coração faz essa energia circular. Acabou o dia. Armazena esse sangue a parte mais densa no fígado. E a parte mais sutil fica armazenada no rim. Ok? Olha só que bacana. Como que eles entendiam a parte do corpo, né? Desenvolvimento. Então beleza. Então agora eu vou entrar na parte da alimentação. Primeira regra da alimentação. Quantidade. Então vamos botar aqui. Tá. Quanto que eu devo comer? Então você imagina. Eu comentei que, por exemplo, que a alimentação é a parte mais densa, né? A parte estrutura, de matéria. Se você adquire mais, você vai ter que ter mais função. Vai ter que fazer o seu corpo trabalhar mais também. Correto? Então você entende isso, ó. Quando você, por exemplo, tem aquela regra. Eu vou comer de 3 em 3 horas. Tá. Você só vai comer de 3 em 3 horas se você come pouco. Se você não consegue manter essa alimentação. Mas calma aí, Vinícius. O que é pouco? Olha a dica. Anota aí. Se você come mais de 350 gramas por refeição, você não deve comer de 3 em 3 horas. Se você conseguir comer menos de 350 gramas por refeição, você pode comer de 3 em 3 horas. Não tem problema nenhum. Mas como que eu sei disso? É só ir no self-service, olha o seu prato e vê quanto tem. O que você vai aprender com essas 350 gramas? Que é aquele prato bonito. É aquele que você tira foto com orgulho e posta. Porque o prato acima disso aqui, você não tira foto. Porque você fica com vergonha de tirar. Porque o prato vai estar um pouco maior. Então é aquele prato bonito. Onde você tem aquelas porções bonitinhas no prato. É um prato abaixo de 350 gramas. Tá? Então o conselho que a gente dá. Regra número 1 da alimentação. Coma menos para viver mais. Porque se eu estou comendo menos, eu estou colocando menos, matéria, mistura. Eu também não preciso exigir no meu corpo mais função. Gastar mais energia. Eu preservo a energia. Vamos imaginar um carro. Exemplo, né? Você imagina um carro americano potente consumindo bastante. E hoje você vê um carro japonês, né? O próprio hoje, ele sendo mais econômico e gerando uma potência às vezes até maior que esse carro, né? Americano que consome mais. Então você imagina esse conceito de você aprender seu corpo a ficar mais eficiente com o nosso alimento. Tá? Então assim, é importante aprender a comer menos independente de emagrecer. Ah, mas eu sou um atleta. Não tem problema. Você deve acostumar o seu corpo a produzir essa mesma eficiência com menos alimento. É lógico que não vai ser da noite para o dia. Tá? É lógico que não vai ser da noite para o dia.